Um dia você prometeu letras de canções E quando elas não chegaram me prometeu florir Você também prometeu me aquecer no frio E com tantas desilusões só ficou vazio Sem estresse Eu não estava preparada pra essa batalha Porque o amor não é a ciência data E me vai tanto aceitá-la Um falsificador de beijos, um ilusionista Fez o amor teatro, um texto de mentira Quem engana foi um artista E eu que fui protagonista Vai quebrando corações Especialista em ilusões Eu tento ser uma mulher forte Tanto verde, não me abandone Acreditei em suas palavras Eu que estava equivocada Te juro que serei mais forte Mesmo estando apaixonada E vai quebrando o coração E tem o Luciano Uma explosão de exclusividade Se eu te já não quero mais nada Uma vez é suficiente pra estar com o dia Se isso acontecer de novo A culpa é toda minha E mesmo que tenha passado por esse sofrimento Hoje estou muito mal Mas eu não me arrependo Um falsificador de beijos, um ilusionista Faz o amor teatro, um texto de mentira Quem engana foi um artista E eu que fui protagonista E vai quebrando corações Especialista em ilusões Eu tento ser uma mulher forte Tanto verde, não me abandone Acreditei em suas palavras E eu que estava equivocada E juro que serei mais forte Mesmo estando apaixonada E vai quebrando corações E vai quebrando corações E eu que já não quero mais nada E tem o Luciano Com mais gostos de exclusividade Vai quebrando corações Especialista em ilusões Eu tento ser uma mulher forte Tanto verde, não me abandone Acreditei em suas palavras E eu que estava equivocada E juro que serei mais forte Mesmo estando apaixonada E vai quebrando corações De ti já não quero mais nada De ti já não quero mais nada E você e vai quebrando corações E você e vai quebrando corações E você e vai quebrando corações Obrigado.